O Brasil Chora Último adeus ao querido e consagrado cantor e musicista brasileiro Infelizmente ele não resistiu E vocês vão saber o real motivo da sua partida É, 2024 tem sido um ano de inúmeras perdas no cenário artístico brasileiro Perdemos grandes cantores, cantoras, atores, atrizes consagradas E desta vez não foi diferente Ele se foi deixando o país A família E fãs arrasados Antes de saber com todos os detalhes peço que deixe o seu like Para fortalecimento do canal, se inscreva Ative o sino da notificação para não perder os próximos vídeos Pessoal, fica até o final do vídeo e vocês vão se surpreender A nossa primeira notícia que acaba de chegar É sobre Roberto Carlos Vocês gostam de Roberto Carlos? Deixo uma nota de 0 a 10 para Roberto Carlos Pois bem pessoal Um dos mais queridos artistas do nosso Brasil Roberto Carlos Segue sendo consolidado na sua posição Destaque no cenário artístico musical Em 2024 O cantor, claro E seu público tem um encontro marcado no dia 19 de abril Sexta-feira Quando ele se apresentará na capital paulista Pessoal, olha só Dia 19 de abril, tá? No show de aniversário do cantor Que lançou recentemente o EP Eu Ofereço Flores Lança um show Eu Ofereço Flores E apresentará muitos sucessos de sua carreira Vale lembrar a todos vocês Que no show de aniversário Roberto Carlos Que lançou recentemente Lança aí, né pessoal Para o Roberto Carlos 2024 Está cheio de novidades e efeitos a celebrar Seu especial de fim de ano Uma tradição na TV Globo Completa 50 anos E vai ser neste ano Que ele completa aí 50 anos Do especial, hein? Além disso Roberto Carlos se prepara para novas turnês Pela Europa e pelos Estados Unidos O show de estreia da turnê Eu Ofereço Flores Tem produção da RC Produções e Realizações da Forever Roberto Carlos, pessoal Olha aí Dia 19 de abril O local Mercado Pago Hauda Mercado Livre na Arena Para Quembu Rua Capivari Portão 23 Para Quembu, São Paulo O horário da abertura dos portões Estão programados para as 19h E o início do show de Roberto Carlos Será às 21h Está lembrando aí, pessoal Que tem capacidade, ok? Capacidade para 3 mil pessoas aí O lugar E vocês querem saber o preço? Olha aí, pessoal Setor inteiro É R$ 1.350, meia entrada E PCD 675 Setor amarelo Tá, o setor azul R$ 1.350 Setor amarelo R$ 1.100 E o setor branco R$ 800, meia entrada PCD R$ 400 E era na amarela É R$ 500 J-Quest Uma notícia Que acaba de chegar E a pegam todos De surpresa Quem gosta aí do grupo A banda J-Quest Muitos e muitos anos De carreira, né? Muitos e muitos anos De carreira Acaba de chegar a notícia E surpreende a todos Que nota vocês dão Para Rogério Flauzino Vocalista da banda Do J-Quest Deixa nos comentários Olha só, pessoal Roberto Rogério, né? Flauzino Acabou escrevendo um texto Comemorando os 17 anos De casamento Com Ludmilla Alves Carvalho E acabou publicando No Instagram O vocalista do J-Quest A mensagem com um carrossel De fotos Ok? Com sua esposa E revelou que cometeu Um erro Um deslize Daquele De seu casamento Abre aspas Há exatos 17 anos Trocávamos as alianças Ops Apesar de não foram bem As nossas alianças, né? É que o noivo Conseguiu esquecer As mesmas em casa Mas mesmo com este Tremendo vacilo Este Seria sem sombra De dúvidas Um dos momentos Mais lindos Emocionantes E felizes Das nossas vidas Fecha aspas Comentou ele Rogério Flauzino Acabou relatando Ainda aos seguidores Que já enfrentou Problemas no casamento Mas sempre conseguiu Superar ao lado Da esposa Já subimos E descemos Estas montanhas Algumas vezes Vamos que vamos Mais um tanto Disse ele O vocalista Do Jota Quest Namorou-lo de Mida Por dois anos Antes de se casar Ao longo do tempo Constituí-lo Uma família Com dois filhos Por conta disso Ele agradeceu Pela parceria Obrigado por tudo Amor Amizade Parceria Paciência Afeto Confiança Liberdade Companhia Cumplicidade E muito mais Além dos nossos Dois maiores tesouros Nina e Miguel São tantas emoções Babe Te amo Gratidão Acabou comentando Rogério Flauzino Nas suas redes sociais Diga-se de passagem Pessoal É um casal lindo De respeito Não é verdade? Ele acabou dizendo Que realmente acontece Eu também tenho Dezenove anos De casado A gente Sobe uma ladeira Desce outra E juntos Vamos passando Caminhando É uma história Linda Muito grande Momentos marcantes Momentos de tristeza De felicidade De medo De alegria Mas estão juntos Há dezessete anos Parabéns Rogério Flauzino Por se Dedicar O seu tempo E compartilhar Esse momento Marcante Com a sua amada esposa Que Deus Venha abençoar Esse casal Maravilhoso E que eles Tenham muitos E muitos Anos juntos Eles acabaram Esquecendo A aliança Ele esqueceu No dia do casamento Pessoal Mas está valendo Estão casados Até hoje É bênção De Deus Vamos para a próxima Notícia Nossa notícia Muito triste Infelizmente Ele se foi Era muito querido Era um cantor Musicista Maravilhoso Que acabou Pessoal Tendo uma história De muito drama E o comunicado Chegou agora Que ele acabou Não resistindo E a música Brasileira Chora Morreu na madrugada Pessoal Desta quinta-feira Aos 54 anos De idade O cantor E músico Muito amando Ele estava Em coma Havia 10 anos E sendo cuidado Pela família Em casa O cantor Era uma das Osas do grupo Manimal E Rádio Experiense E acabou Construindo sua carreira Na área da cultura Espírito Santo Quando entrou Em coma Exerci o cargo De secretário Municipal de Cultura De Vitória Alexandre Entrou o en coma Em 2013 Após sofrer Uma parada Cardiorrespiratória Durante uma cirurgia Para retirada De um aneurisma Na horta Uma reportagem Acabou publicando Na Gazeta Em 2020 Mostra a saúde Do muso Exigia cuidados Especiais E todo tratamento Chegava a custar Mais de 20 mil reais Por mês O velório Está aberto ao público Das 10 às 5 horas Da tarde No Palácio Sona Cabral No centro de Vitória Depois segue a cerimônia Restrita aos familiares No cemitério Parque da Paz Onde ocorrerá O sepultamento Pessoal Olha só Ele entrou Em coma Olha aí Em 2013 11 anos 11 anos Depois Faleceu Aos 54 anos De idade O cantor Alexandre Lima Era cantor Músico E era muito querido A alimentação Do músico Passou a ser feita Por meio de sondas A cada mês Cerca de 20 latas De alimentação Especiais Eram usadas Eram justamente Elas que serviam De matéria-prima Para a confecção Das latas Natalinas Ganhamos aí Vida e cores Por meio das mãos De Vera Mãe de Alexandre É uma publicação Né pessoal Muito triste Renato Casa Grande Disse assim Descansou o grande Músculo Cantor Alexandre Lima Com seu talento Carisma Levou a cultura Capuchaba Abaixo de diversos Palcos do Brasil E do mundo Sua trajetória Inspira as novas gerações Desde o meu abraço De conforto A família e amigos Neste momento Despedida Acabou dizendo ele Fica aqui Os nossos sinceros Sentimentos Aos amigos Fãs e familiares Pela triste perda Do cantor Que infelizmente Se foi Pessoal Muito jovem Né Que Deus venha Conformar os corações Descansou o grande